olá amigos do youtube bem vindos ao canal de onibala games bom galera gravando esse vídeo aqui só pra passar a respeito aqui desse link que escolhe aqui ó beleza é muita gente não tá encontrando mais esse jogo né porque ele não é o nome dele no play story não é esse nome que está aqui né ele tá com um nome diferente é bem provável você clicando aqui na foto do jogo talvez já redireciona né clicar aqui no google aqui como já tem um jogo aqui pode ser que redireciona pode ser que não nós vamos aqui vou mostrar aqui qual jogo que é beleza já deixei até o a página aqui do play story aberto com o jogo aí ó é esse jogo aqui ó que é o link que escolhe beleza era os brau era os brau monster clash defenso zumbis beleza faz o download desse jogo aí inicia ele daí você tem que passar o tutorial né eu acho que eu já passei aqui na verdade eu joguei esse jogo né mas eu comecei aqui de novo aqui só para tentar pegar esse link de novo é não tem como pegar sem passar esses tutoriais aqui ó infelizmente bora completar aqui bem rápido é super tranquilo passar isso aqui lembrando que eu não joga esse jogo mais beleza esse que eu já desisti de jogar ele ele é a mesma pegada do clash of zombies 2 né só que ele não tem esses heróis famosos aí que a gente conhece são outros tipos de heróis que tem nele aqui pode ser que tenha um ou outro igual o rei macaco tem mas a maioria é herói que pouca gente conhece né o tutorial é meio demoradinho ó ensinando algumas funções do jogo né beleza passando aqui eu acho que já dá para pegar o código hein deixa eu ver aí ainda não vai mostrar como dar o pg no herói aumentar a habilidade aumentar o levo dos mercenários e mais um ataque né com o herói para ver que ele ficou um pouco mais forte né depois dessas alterações o plus Vamos ali! O real é longo. Então, se você quiser pegar esse link que ele pode ir, tem que fazer isso tudo. Agora, um ataque no raid. Nossa, mano. Nem eu lembrava que demorava tanto assim, hein? Só pra pegar esse código aí, ó. Finalmente, passei o tutorial todo. Beleza. Agora sim, dá pra pegar o código. Aí você clica aí na foto do herói, o código é esse aqui, ó. O Linkage Code. Beleza. Esse aqui é o meu Linkage Code. Você tem que baixar o seu jogo e pegar o Linkage Code que aí no seu jogo, né? Pra você tentar ganhar as 200 gemas. Você não pode usar o meu aqui, você tem que baixar e usar o seu. Eu vou copiar ele aqui. E assim que eu copiar, eu vou voltar lá no Clash of Zones e vou tentar colar lá pra ver se eu consigo usar. Beleza? Vou dar um pausa aqui só pra não ficar muito longo até eu conseguir copiar. Beleza. Já copiei meu código aqui. Lembrando que você tem que baixar o seu jogo aí. Beleza? E pegar o seu Linkage Code. Se não pode copiar o meu, bem provável não vai funcionar, né? Esse aqui eu nem sei se eu vou conseguir ganhar aqui as gemas porque eu já usei o Linkage Code aqui, né? Então pode ser que não dê pra ganhar o prêmio duas vezes. Mesmo que o evento apareça novamente. Vou só verificar aqui. Aí, vamos usar aqui um claim. Aí, ó. Beleza. Consegui ganhar aqui, ó. É users for gold reward. Você ganhou o prêmio. Beleza? São só 200 gemas. Se eu tivesse reparado ali a quantidade de gemas que eu ia mostrar e você ia ver que eu realmente ganhei 200 gemas aqui. Mas é só você olhar no início do vídeo quanto que eu tenho. Que no final do vídeo vai estar somando mais 200. Mais um esquema pra pegar o Linkage Code que é esse aí. Lembrando que você tem que baixar o jogo no seu celular e pegar o Linkage Code do seu celular. Se você usar o meu Linkage Code, não vai funcionar, beleza? Tem que usar o seu aí. Bom, vou terminando o vídeo aqui. Peço a você pra deixar o seu like no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí. Logo mais teremos mais vídeos aqui no canal. Então fique ligado. Terminando o vídeo aqui, ó. Vou deixar na tela aqui do Play Store. O jogo é esse jogo aí. Beleza? Como eu não vou jogar mais ele. Já vou desinstalar aqui. Esse aqui eu não... Não tenho paciência pra jogar ele mais não. Vou liberar um espaço aqui no meu celular, beleza? Mas aí, ó. Arrow Browse, Monster Clash, Defense Zombies, beleza? Baixe ele aí pra você ganhar suas 200 gemas. Bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e valeu!